Olá, bom dia, bem-vindos ao programa, bom dia de gelto da nossa, convosco o Mátio Correia, nesta edição especial, trazido até si diretamente de Lisboa, diretamente do Festival de Música Rock in Rio, onde eu tive a oportunidade de participar, assim como também das marchas de Santo António. Vamos apresentar os casamentos típicos, conversas interessantes e música do Rock in Rio. Fique comigo aqui em Bom Dia. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que nos fazem companhia no programa Bom Dia de Gelto da Nossa. Se têm-me acompanhado desde o final do mês de Abril, sabem que eu tenho andado a viajar este verão e agora estou por Lisboa. E durante o meu tempo aqui em Lisboa participei nas festas populares de Santo António. E participei também nos casamentos, mas foi um casamento atípico, porque foram 16 casais que casaram no mesmo dia. Eu tive a oportunidade de estar presente para a cerimónia e vamos ver como decorreu na reportagem que se segue. Em Lisboa existe uma tradição há mais de 60 anos, à volta do Santo Casamenteiro, o padroeiro da cidade capital de Portugal, Santo António. A Câmara Municipal de Lisboa realiza anualmente os casamentos de Santo António, onde vários casais concorrem para poderem dar o nó numa cerimónia pública. Este ano, 15 casais foram a escolhidos para celebrar o seu matrimónio em praça pública. Cinco casaram a civil nos passos do concelho e dez pela igreja. Em pleno dia de sol, na véspera do feriado municipal, centenas de pessoas alinhavam as ruas para ver os noivos chegar. O presidente da Câmara Municipal, como anfitrião, foi o padrino dos noivos e falou para a gente da nossa sobre esta tradição lisboeta. Olha, é um grande gosto estar aqui porque é o dia de Santo António, dos casamentos de Santo António. É um dia muito especial porque Santo António nasceu aqui, mesmo aqui ao lado, em 1195, nesta casa. chamava-se Fernando de Bolhões e é um dos maiores santos portugueses. E depois também há o santo que une a nossa comunidade, a nossa comunidade que vem de fora, como é o caso dos nossos amigos que vêm do Canadá, que eu tanto gosto e que tenham muita gente, muitos amigos, seja em Toronto, seja em Montreal, que nos unimos à volta deste santo que representa a nossa terra, a nossa Lisboa, à abertura do nosso povo. E, portanto, um grande abraço para todos os portugueses que vivem no Canadá, que são canadianos e que são portugueses, mas também muitos deles são lisboetas. Os dez noivos, um pouco ansiosos, foram os primeiros a chegar à Igreja da Sé. Depois, um por um, as noivas chegavam em seus cabos clássicos de Cinderela, acompanhados por família e amigos e receberem muitos aplausos pelo público. Pelas duas da tarde, deu-se início à cerimónia do matrimónio na Sé de Lisboa. A Sé de Lisboa, ou Basílica de Santa Maria Maior, é a igreja mais antiga da atual capital portuguesa. A edificada, no século XII, é um monumento de enorme valor histórico, arquitetónico, religioso e espiritual. A igreja lutou-se de convidados, familiares e amigos, a testemunharem esta efeméride simbólica. A cerimónia estava a ser transmitida passo a passo na televisão pela IRTP. A primeira edição dos casamentos de Santo António realizou-se em 1958, na Igreja de Santo António, unindo 26 casais. Realizados há mais de 60 anos, 700 casamentos de Santo António. Ao som das melodias do coro da Catedral, um por um, os casais deram o nó perante a Igreja, os governantes, testemunhos, familiares e o público. Salados com beijos, os noivos apresentaram-se, pela primeira vez, como casais nos degraus da Sé. Acompanhados por uma fila harmónica, desfilaram para os passos do concelho, para o registro e começo das celebrações, ou boda. Gilda da Nossa falou com alguns dos casais de Santo António 2024. Antes de mais, muitos parabéns. Muito obrigada. Como é que se sentem neste dia e porquê quiseram casar no dia de Santo António? Sentimos-nos bem, não é? Sempre, Santo António faz parte da cidade de Lisboa. Nós, como lisboetas, acompanhamos as festas de Lisboa desde sempre. E decidimos que queríamos fazer parte delas também, e da história de Lisboa. E está a ser um dia incrível. Até agora a cerimónia ficou tudo muito bem. E está tudo ótimo, tudo incrível. Ter os nossos colegas aqui connosco, que nos acompanharam ao longo destes dois meses, também tornou ainda mais emocionante a cerimónia. Sendo só nossa, acaba também por ser de todos, e que nos deixa também felizes de alguma forma poder partilhar esta experiência com todos os outros. Muitos parabéns. Porquê quiseram casar em dia de Santo António? Porque é tradição, e seguimos a tradição há muito tempo, e então era um sonho. E como é que senta? Como é que foi tudo a preparação? Cansativo, mas estamos muito felizes pelo resultado. Tem milhares de pessoas a assistir ao casamento. Foi um sonho desde criança? Um sonho desde criança, sim. Porquê quiserem casar em dia de Santo António? Porque Lisboa nos acolheu enquanto cidade, e fazia todo sentido celebrarmos o nosso amor nesse evento de Lisboa. Então, Orionde, Fionda? Eu sou do Brasil. Eu sou da Ucrânia. A Lisboa faz parte da nossa vida já há mais de 20 anos. E conheceram-se aqui? Sim! Algum dia pensaram em ter uma precisão, uma parada para o vosso casamento? Nunca! Nunca! Nunca mesmo! Mas está a ser muito bom! Muito bom, muito ótimo! Como é que se sentem a casar hoje em dia de Santo António? E porquê? Porquê? Porque é a tradição da nossa cidade e nós amamos a Lisboa. A festa continuou com uma parada pelas ruas da Baixa de Lisboa até ao terreiro do Paço. Aplausos 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 E parabéns aos noivos dos casamentos de Santo António 2024. Foi um prazer participar nestes casamentos e não tive que deixar oferta, ainda bem que sim. Parabéns, foi muito bonito ver esta tradição dos casamentos. Logo a seguir temos mais festas de Santo António, mas agora vamos aos bons conselhos dos nossos patrocinadores. Volto já diretamente do Rock in Rio em Lisboa. Até já! Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly Pedro. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leone, Ontario, Provincial District Council e do Local 183. O Dia do Canadá é uma oportunidade para refletir sobre o que significa ser canadense, viver neste país e desfrutar das liberdades e privilégios que ele nos proporciona. Também encorajamos você a entender o passado, reconhecer o presente e, trabalhando juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostava de desejar a todos os membros da Leona, às suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia do Canadá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.